No vídeo de hoje, eu te levo para fazer o último voo do Boeing 727 da Total, saindo de Guarulhos até Florianópolis. Vamos ver como é que é voar um avião desse com três tripulantes aqui na cabine de comando. O piloto, o copiloto e o flight ou engenheiro de voo. Vai ser autorizada na área esquerda, uma centena com quatro. Fala pessoal do Aero, tudo bem? A gente está aqui no aeroporto de Guarulhos, prestes a embarcar nesse avião clássico Boeing 727. A gente está saindo daqui, indo para Florianópolis. De lá ele passa por uma manutenção e aí vai ser entregue para o seu novo dono, que é fora do Brasil. Então a Total está finalizando a operação com o Boeing 727. Então agora vai ficar na história, vai ficar na memória. E a gente está com essa oportunidade de fazer esse último voo e levar para vocês esse avião clássico. Vamos embarcar! A entrada do Boeing 727, ele já foi um avião de passageiros antes de ser cargueiro. Por isso a gente vê ainda as antigas janelas. E aí ele passa pela reforma, né? Coloca a porta de entrada de carga, tampa as janelas e a cabine do avião fica um pouco diferente. Vem ver! Para os tripulantes é essa área aqui, né? Tem uma parede bem resistente para evitar que a carga se desloque e invada aqui a cabine de comando. Então é uma questão de proteção. Aqui a gente tem o banheiro dos tripulantes. E aqui, ó, é onde é o porão de carga. Então esse é o porão de carga do Boeing 727, APU ligado. E o que a gente mais gosta desse avião é o ruído dos motores. Três motores com baixa razão de bypass, né? Um turbofan mais antigo, então ele faz mais barulho, vezes três. Agora vamos conhecer um pouquinho a cabine. Na verdade, já tem vídeo no Aeroporto Trás-Aviação mostrando detalhes da cabine do Boeing 727. Só que nesse vídeo a gente vai voar nesse avião. Aproveitar que hoje eu estou usando camiseta nova do Aeroporto Trás-Aviação para avisar que tem produto novo lá na loja. E são essas camisetas do dicionário. O que significa a palavra aviação? Tem na cor preta, tem também branca. E tem uma nova estampa que é a do Transponder, os códigos internacionais de Transponder. Vai lá na loja aeroportasaviação.com.br e já adquira a sua. Essa pequena portinha é onde embarca a carga, né? Então ela abre e deixa um vão bem grande. Como esse era um avião de passageiros, para instalar essa porta tem toda uma questão de reforços que é colocado aqui em cima. O avião todo é preparado para receber a carga, tem as indicações de peso máximo em cada posição. Então normalmente mais no meio da aeronave é onde se coloca mais carga. Tem uma diferença significativa. Os rodízios embaixo, eles são essas bolinhas, porque aí a carga pode movimentar em todos os sentidos. Pode vir para cá para entrar e depois desliza para cá, aí nesses rodízios que são nesse sentido. E aí carrega o avião todo. Inclusive já mostrei carregamento certinho como funciona. No caso era um Boeing 767, mas o princípio é o mesmo. E uma característica bem legal do Boeing 727 é a porta aqui atrás. Essa porta, que era usada para embarque e desembarque de passageiros, tem uma escada, porque esse avião foi feito para operar em aeroportos mais despreparados, né? Então, sem tanta infraestrutura, com uma escada externa, então os passageiros poderiam embarcar e desembarcar pela própria escada do 727 que dá aqui na cauda. E essa área, dá para ver algumas coisas. Por exemplo, as duas caixas pretas estão aqui dentro. Esse duto que você está vendo em cima de mim do motor número 2, o motor do meio. O motor não fica em cima, o motor fica aqui embaixo. E aí ele capta o ar lá de cima, que é direcionado através desse duto. Aqui está o Leone, ele é engenheiro de voo do Boeing 727. E uma das funções do engenheiro de voo também é essa que ele está fazendo, que é o walk-around. Ou seja, ele vai em volta do avião verificando todos os detalhes. Você vê que ele está com a lanterna, olhando tudo aqui nessa parte de trás da cauda do avião. E aí tem o trabalho de engenheiro de voo que eu vou mostrar durante o voo, que interessante que é. Baixa autorizada no zane esquerdo, mas tem terra compacta. A bordo aqui do Boeing 727 da Total, com essa tripulação incrível, comandante Ângelo, comandante Juan e o engenheiro de voo, Leone. Eu acho que um dos últimos engenheiros de voo, né Leone? Porque nenhum outro avião em operação no Brasil conta com engenheiro de voo, né? Vou conversar um pouquinho com Juan, como é que é voar esse avião, porque ele é um avião antigo, né? Um avião que está saindo de operação. Para vocês compor essa tripulação, como é que é essa experiência? Primeiramente foi uma honra ser escalado, todos nós estamos muito honrados em representar a empresa para fazer esse voo. Eu voo esse avião desde 1998, voei em várias empresas aéreas, o comandante Ângelo desde 2000 voando, o nosso amigo Leone voando desde 2002 praticamente também. Isso aqui é um avião que foi se modernizando, a modernidade foram sendo feitos, hoje nós contamos com o FB. Que são essas telas aqui, né? Tudo isso fez parte de modernização, a versão original não tinha. O segundo pacote de modernização requer ainda consciência situacional muito grande por parte dos pilotos. Você tem que o tempo todo fazer conta nos seus cálculos de descida, mas tem uma coisa muito boa que é a carga de trabalho que é muito bem distribuída. Nós contamos com o Flight, que faz a leitura de checklist, faz os cálculos de performance. Numa emergência, os papéis bem definidos, ele lendo checklists. Eu fazendo o papel, por exemplo, hoje, que eu estou de monitoring, fazendo as ações de checklist, comandante Ângelo voando. Uma pena realmente a modernidade ter tirado o terceiro homem, mais de uma cabeça, aqui pensando para o CRM. E esse é um avião muito veloz, muito rápido. Ele tem a asa limpa, os motores com atrás, então isso aumenta essa performance aerodinâmica. Ele tem uma performance muito boa. O interessante dele, você ainda tem tudo analógico, né, pela idade do avião, é tudo ainda nos reloginhos aqui, no painel do engenheiro de voo também. Então, como é que você, como é que seria uma transição agora desse avião para um avião mais moderno? Porque hoje a gente não vê mais aviões assim voando, né? Eu já fiz essa transição em 2007, na época, para o Airbus 320. Então, assim, foi uma transição fácil. Você lá só monitora. E aqui a carga de trabalho é maior. Quem voou no ATR e foi para a TAM, teve uma adaptação fácil no A320. Eu não acredito que seja problema não, porque todo mundo acostuma com o bom, com o melhor, né? Exatamente. É fácil acostumar. Agora, quem está já nascido no EFIS, no S-Cockpit, aí eu acredito que vai ter dificuldade. Mas é verdade. Você sair desse e ir para o mais moderno é muito mais fácil que o contrário, né? Então, a transição de um piloto de Airbus ou de 0.787, por exemplo, vir para um avião desse, ele estranharia muito mais. Uma coisa que eu achei interessante também na operação é o trabalho do Leone aqui, como você tinha falado, né, Juan? Todos os cálculos, tudo é manual, né? Você faz tudo na mão mesmo, né? Não tem FMF para fazer os cálculos performance. Tinha um avião nosso que tinha o tal do PDCS. Era o Performance Data Computer System, que aí você teria e os dovezinhos já se movimentavam automaticamente. Então, para mim, para o Juan, não seria dificuldade de adaptar ao novo S-Cockpit. Seria mera questão de ground school realmente, de treinamento. Eu já dei instrução, inclusive recentemente, para um comandante que voava Airbus, voava 3.7 e veio para cá. Então, nós temos aqui, nós tivemos cenários de pessoas que realmente voaram, né, Glass Cockpit, e voltaram para o analógico. Então, assim, é uma... o caminho inverso é pior, porque você fica acostumado. Você se acostuma com a modernidade. Exatamente. E esse aqui, sem querer ser presunçoso, mas quem voa esse avião, voa qualquer outro. Porque você faz muito... está muito ativo sempre, interagindo, fazendo cálculos de descida. É... muito voo manual, habilidade manual. É uma senhora escola isso aqui. Eu estou vendo que o Flight, ele até mexe nas manetes de potência do avião. Então, ele também tem essa função de controlando a potência do motor, porque você não tem um FADEC nesse avião. Você não tem um sistema automatizado nesse sentido. O Flight, ele faz os ajustes a cada 5 mil na potência. Uma pessoa, assim, que está o tempo todo interagindo com a gente. Uma pessoa para ver qualquer normalidade na decolagem, em questão de parâmetros de motor. Ele tem o painel dele ali. É, que essas informações, elas só estão ali. São só informações de pressurização, sistema elétrico, hidráulico, né? Ele faz o remanejamento de combustível. Então, assim, a carga é bem distribuída, a carga de trabalho. Agora, eles vão já entrar em contato com o controle para solicitar a descida, porque a gente já está exatamente no ponto ideal de descida do avião, que é as 106 milhas náuticas, né? Do aeroporto. A gente está voando agora a uma altitude de 36 mil pés. Então, você vê que é um trabalho conjunto com o engenheiro de voo. Coisas que a gente não vê mais nos aviões atuais, né? Esse terceiro tripulante nesse assento. Eu achei muito gostoso voar nesse avião. Ele é um avião bem estável. E eu achei interessante o ruído, porque os três motores estão na cauda, então a gente praticamente não escuta, apesar dos motores serem bem ruidosos. Mas a gente escuta muito o vento batendo na fuselagem, né? Sistemas de ar-condicionado também. Então, isso a gente consegue escutar bastante. É uma questão interessante também dessa modernização do avião. Porque se o avião não for modernizado, ele começa a não conseguir mais voar em determinados espaços aéreos. Então, hoje, a navegação muito é baseada em GPS. Navegação com auxílio de rádio, ela vai caindo cada vez mais em desuso. Então, um avião que só tem o VOR ou outros sistemas que já caíram em desuso, por exemplo, o MDB, você não consegue voar, você não consegue navegar IFR. Então, por isso, você precisa dessa modernização para poder atualizar o sistema de navegação e não só baseado em rádio, em antenas de rádio. Se inscreva no canal. Pessoal, pausa rápida só para pedir a sua ajuda. O Aeroportrasa Aviação está concorrendo ao prêmio IBEST. A gente já está quase entrando na final. E falta um último empurrãozinho para entrar no top 3 e a gente ir para a grande final. Para isso, depende muito de você. Tudo o que você tem que fazer é clicar no primeiro link que está aqui na descrição que te leva até o site do IBEST para você poder votar. Então, vai lá, vota na gente, porque é muito importante para representar a aviação nesse que é o maior prêmio da internet brasileira. Então, eu conto com a sua ajuda. É muito rápido, muito simples, porque assim a gente leva a aviação para mais gente, para todo mundo conhecer isso que a gente gosta tanto e está sempre trazendo para você dessa forma, na prática, mostrando os aviões de perto. Conto com vocês. Chegamos aqui no aeroporto de Florianópolis, no último voo desse avião Boeing 727 da Total. Foi uma experiência muito legal, eu nunca tinha voado nesse avião. Esse avião e mais um estão indo para fora do Brasil, encerrando as operações do Boeing 727. Um avião vai para a África, o outro avião vai para a Venezuela e tem um terceiro avião também que está lá em Porto Alegre. Lembra aquele avião que ficou famoso porque ele ficou na enchente? Pois é, ele ainda vai passar por uma inspeção para ver se vale a pena trazer ele de volta ou não. Falando um pouquinho mais sobre o Boeing 727, ele é um avião que foi fabricado entre os anos de 1962 e 1984. É um avião que fez o seu primeiro voo em 1963 e entrou em operação em 1964. O objetivo dele foi operar em aeroportos mais desprovidos de infraestrutura. E é justamente por isso que aqui atrás tem aquela famosa escada para acesso aos passageiros. Então, por isso, inclusive, que ele é um avião baixo. Você vê que o trem de pouso dele é bem baixo, eu quase encosto na asa aqui. Também para facilitar embarque e desembarque de carga, deixa as coisas muito mais simples. E o tradicional trijato, esse avião tem esses três motores. É o mesmo motor do Boeing 737-200, que é o Pratt Whitney JT-8D. E por essa característica desse motor estar bem na cauda, ele também tem reverso. Então, no Boeing 727, os três motores têm o reverso. Uma coisa interessante, como você tem muito peso aqui, por conta dos três motores, tem esse suporte, porque quando o avião está muito leve, para evitar que ele bata a cauda no momento de embarque, de carga, qualquer coisa do tipo, então tem esse suporte aqui para garantir que a cauda não vem para baixo. E aí, gostou? Esse é o Boeing 727, uma experiência incrível poder ter o prazer de voar. O último voo, né, aqui nesse avião. Então é isso, o fim de uma era, o fim de um avião clássico operando no Brasil, aquele ruído tão tradicional do 727, infelizmente não teremos mais. Por isso que, para mim, é uma honra e um prazer poder levar isso, né, para você, porque a gente mantém a história, né? Então, um avião que é querido por tanta gente, né, que é apaixonado por aviação, se pelo menos com esse vídeo eu quis manter, né, viva a imagem desse avião, como é que é o voo dele, como é que é a operação. Então, por isso, acho que você podia dar o seu like nesse vídeo, comenta aí embaixo o que você achou e se inscreve aqui no Aeroporto Trás da Aviação, porque é só aqui que você vai ver coisas desse tipo na prática, mostrando a aviação, como ela realmente funciona. Beleza? É isso aí, valeu! E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho